A gente está andando o Pernambuco inteiro, conhecendo e entendendo ainda mais cada região. Nossos desafios são enormes e nossa responsabilidade é maior ainda. Por isso que a gente tem que estar sempre lado a lado com o nosso povo. Se tem uma coisa que aprendi, é que a história se constrói passo a passo. Assim, eu sigo sempre em frente, defendendo aquilo em que acredito. Vem com a gente que a solidariedade chega junto. A gente que a gente tem que estar em frente, defendendo aquilo em que acredito.